Música Bonjour! Então gente, hoje domingo eu vim trazer meu filho num evento muito louco que está acontecendo aqui em Paris Mas tanta coisa diferente que eu tenho que mostrar pra vocês Eu estou na Paris Mangasse Hi-Fi Música 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 Esse evento acontece uma vez por ano e sempre tem muitos convidados famosos É ele mesmo, o ator Christopher Lloyd que fez parte da nossa infância no filme de volta para o futuro Agora é ele aquele Música Música E aqui tem uma réplica do carro que era a máquina do tempo Música Música Gente, vamos ver o estande do Star Wars Música 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 Um cosplay melhor que o outro Mas esse daqui na minha opinião já ganhou Tá perfeito Ficou maravilhoso Adorei Música 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 Roupas e acessórios usados no filme Stargate diretamente dos estúdios de cinema aqui para Paris Música Exposição única aqui na Europa Música Música É um bom evento para você vir se você estiver carente Porque muita gente dá gratuitamente Abraços É gente, várias pessoas distribuem, colocam uma plaquinha Free Hugs Então, aproveite Música 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 Tchau, tchau. Bom, gente, espero que tenham gostado. Au revoir.